Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Mas hoje, com alegria, estamos encerrando o mês de janeiro, dando graças a Deus por tudo o que foi vivido, conquistado e realizado, celebrando a festa de São João Bosco, um sacerdote fundador da grande família salesiana. E nós somos chamados aqui na comunidade orante, iluminados pela palavra santa de Deus, a trazer diante de nossos olhos o amor dele pela juventude, que foi sempre o terno objeto de seus trabalhos, de seus estudos e do seu ministério sacerdotal. E ele diz, não apenas meu, mas da cara congregação salesiana. Quantas vezes, diz ele, no decurso de toda a vida, teve oportunidades de convencer a muitos desta grande verdade. Por isso, nos ordenou que aprendêssemos dele, como Cristo, a ser mansos e humildes de coração. Lembrando que uma vez que nossos educandos, nossos filhos, afastam-se do caminho, afastemos toda a cólera quando devemos corrigir-lhes as faltas, ou pelo menos devemos ser moderados, de tal modo que não pareça sermos dominadores. Nada, diz São João Bosco, nada de agitação de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios. Então seremos verdadeiros educadores de paz e conseguiremos uma verdadeira correção. Ele comenta que em determinados momentos graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece. Vamos encontrar o caminho de sermos mutuamente educadores uns para os outros, sobretudo com a juventude. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Amados e amadas de Deus, hoje o Senhor nos interpela com dois exemplos bonitos de fé. Gente que ia atrás de Jesus, quando ele atravessava de um lado para o outro no lago de Tiberias, grande multidão. E Jesus estava ali à disposição. Todos se aproximavam, como o chefe da sinagoga, Jairo, caiu aos pés de Jesus, reconhecendo que é Ele, a fonte, a grande referência para fazer o pedido. Minha filhinha está nas últimas. Vem e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus foi atendendo, porque Deus é a fonte. Acompanha o caminho da humanidade, de cada um de nós, seguido por numerosa multidão que o comprimia. E aquela mulher, sofrida, há doze anos com uma hemorragia, tendo gasto tudo o que possuía, só piorava. Tendo ouvido falar de Jesus, dele se aproximou e tocou na sua roupa, pensando, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. É de Deus que vem a fonte da força amorosa que nos restitui a inteireza que perdemos. A hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada. Foi curada pela força da sua fé. Fé que abriu as portas do seu coração para uma intimidade profunda com aquele que é a fonte de toda inteireza. Jesus percebeu que uma força tinha saído. Até perguntou, quem me tocou? Quem tocou minha roupa? Os discípulos fizeram a observação, olha a multidão que te cumprime. Mas a mulher vem e se coloca diante dele e confessa para ouvir. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. O chefe da sinagoga, Jairo, também recebeu a mesma graça. A sua filha que estava doente, recuperou-se. Somos chamados a um exercício profundo de confiança em Deus. Não mágica, mas uma confiança profunda em Deus para que nós possamos dele receber o de que precisamos. Porque ele é generoso e acompanha o passo de cada um de nós. Supliquemos a graça desta fé. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da irmida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor